Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Hoje temos aqui caixas da Sony. Meu nome é Luiz e nós vamos acompanhar esse vídeo com detalhes. A gente vai vendo madeira aqui já em muito bom estado. Parte de baixo também, que é raro. E a parte traseira, tudo muito, muito bem conservado. Aqui na etiqueta, eu vou até aguardar aqui algum tempinho para vocês poderem ver que ele fala aí de potência, o range da frequência, impedância e a sensibilidade. Tem o serial, notando que aí a potência é potência musical, né? Então, com certeza, é abaixo disso aí, tá, gente? Não é exatamente esse valor, não. O restante é válido, né? São caixas de um porte médio para pequeno. Vamos ver a largura dela aqui, aqui, ó, 33 centímetros e meio. Profundidade, nós vamos ter 28 centímetros. E a altura, nós vamos ter, deixa eu prender aqui, a altura sempre complica um pouquinho, né? Vocês já sabem disso, né? A altura está aqui, ó, 49 e meio, tá? Tem bornes aí bem legais, né? Esses, esses prendedores aqui, ó. Bem bacana mesmo, metalizado, com identificação, né? Bem legal mesmo. Vamos dar uma olhadinha na outra aqui rapidamente, para depois a gente virar e testar também com música, aí, né? O pessoal gosta mais de ver em ação mesmo, né? Aí, ó, mesma coisa, mesma conservação. Eu vou fazer a conexão aí, vou virar e a gente já volta para testar essas caixas. Tá aí, gente, virei as caixas, ó, bonitas, né? Essa caixinha é muito linda mesmo. A Sony caprichou. A gente vai fazer um vídeo dessas caixas hoje, com esse receiver aqui, ó, Stereo Receiver 1500S da Polyvox. Nós vamos utilizar também este CD Player da Philips, né? O CD 610, né? E vamos, então, apreciar essas caixas da Sony. Eu vou fazer uma pequena medição do falante aqui, só para comprovar, né? O falante, né? De 10 polegadas, tá? Muito bonito, né? Ele tem médio aqui e Twitter e esses acabamentos aqui, ficou muito show mesmo, né? Ela vem aqui na frente com um HX80 de três vias e tem um ledzinho de pique, né? Muito legal, né? Vamos dar uma olhada também no gabinete aqui pela parte da frente. Nós já vimos, então, a parte traseira. E logo, logo, nós vamos ver tocando também, né? Então... Vamos ouvir, aí, um pouquinho. Deixa eu mostrar do lado de cá. Mesma coisa. Caixas estão muito bonitas mesmo, gente, sabe? E vamos ver essa última parte aqui, essa lateral. Também caixas em muito bom estado. Vamos tocar alguma coisa aí para a gente ver em ação, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí Bom, é muito gostoso, hein? E aí 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 Ah, cê é raro. Bom, olha aí gente, olha aqui Está demonstrado aí para vocês, né? Caixas Sony por aqui, então É um número menor para falar, HX80 Funcionando muito bem, espero que vocês tenham gostado Gostou dá um joinha, você se inscreve no canal Acompanha nossos vídeos de equipamentos vintage Equipamentos desse gênero, modulares E você compartilha com seus amigos também Para dividir com eles essa satisfação Eu fico por aqui, agradeço sempre Grande abraço a todos Até nossos próximos vídeos Se Deus quiser, até lá